Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Vargas, quero mostrar um serviço para vocês, a Marmorização Realista Branco de Carrara. Onde que tu encontra o curso, tanto online como presencial, do nosso amigo Jair Arrugamentos, eu adquiri um curso com ele. E aqui é o nosso serviço, que a gente acabou fazendo aqui na sala do Luciano Volem em Maravilha, Santa Catarina. Esse que é o Marmorização Realista. Vou deixar o número para contato, qualquer coisa que vocês precisarem, eu atendo toda a região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.